Tudo bem com vocês, meninos, meninos, irmãos, comigo está tudo bem? E o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a fazer uma flor. Flor dália. Essa flor que eu vou estar ensinando vocês a fazer, ela é para colocar enxuxinha de cabelo. Eu já tenho três pétalas, já montada, já feitinha. Eu vou ensinar vocês a fazer só mais uma, porque como vou estar colocando quatro pétalas, certo? Para formar a rosa, rosinha dália. Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma, meus amores. Bora lá? Para fazer uma rosa dália, você vai precisar de quatro pétalas. No caso, três estão feitas, mas está aqui a fita. Essa fita é a número 5.5. Vocês vão estar precisando de um xuxinha de cabelo. De um guia. Este guia aqui é para você estar tirando a medida da fita. Quando você tiver um guia, não importa que ele esteja, né? É com a numeração ou não. O importante é que você meça o tamanho, para não ficar errado. Então, aqui são 10 a 10,5 centímetros. Quase 11. E você vai precisar também, né? De um pedaço de fita número 2. Este aqui é o verde, bandeira. Também, para o acabamento do meio da rosa, vocês vão precisar de um... De um botão, né? De uma pétala feita com pérolas. Então, aqui são a florzinha mini flor, com seis pérolas, linha número 6. E a pétala de dentro, vocês vão botar a número 10, ficou branca. Também é cola, silicone, tesoura, isqueiro. Já que isso é aqui os instrumentos, né? Para vocês trabalharem. E alfinete, se vocês quiserem, eu não vou estar usando alfinete, meninas. Mas vocês acharem dificuldade, dificultoso você estar costurando seu alfinete, use o alfinete, tá bom? Ou o prendedor, o pregador. Eu não vou usar. Primeiramente, meus amores, eu vou estar ensinando vocês a tirar um pedaço de fita. Essa fita é cor laranja. Ou cor cenoura, né? Como você preferir chamar. Chegou aqui no final, você dobra, tira. E você corta. Tire só um pedaço. Como já tem três montados, são quatro pétalas. Você vai tirar só mais uma. Tirou. Você vai pegar o isqueiro, ó. Refilar. Os dois lados da fita. Refilou. Você vai fazer isso aqui, ó. Fazer o meio. Fez isso. Você vai abrir assim, ó. Vertical aberto. Vai fazer isso. Fez isso aqui. Você vai fazer, ajeitar bem, ajeitar pra eles ficarem com as, essas pontas bem igualzinhas. Fez isso. Você vai, ó. Colocar assim pra trás. E trazer a gente com o bico. Do outro lado pra trás também. Fez isso aqui. Certo? Você vai pegar agora a linha e a agulha e a linha vá. Bem pelo pezinho pra pegar tudo. Certo? Bora lá. Você prendeu tudo, né? Agora você faz isso, ó. E vai dar uma puxadinha assim. Pronto. Desse jeito. Segura aqui. E você faz isso. Terminou pra fazer isso? Você vai juntar. E pra juntar, você vai fazer isso. Certo? Meninas, eu fiz isso com quatro pétalas. Mas se vocês quiserem fazer com mais, certo? Ela fica um pouquinho mais robusta, mais, mais cheia. Mas se eu tô colocando só quatro. Se por acaso vocês preferirem fazer com seis ou mais, tá bom, meus amores? Fica aí a sua vontade. A sua vontade, viu? Tô fazendo assim pra ensinar pra vocês. Se fez isso, você vai, ó. Juntar. Apertando assim. Apertando. Juntando ela bem juntinha. Assim, ó. Certo? Você vai juntar bem juntinha. Até ela ficar bem coladinha na outra. Terminou de fazer isso. Você vai fazer aqui, ó. Pegar a chuchinha. A fitinha número dois, né? Que ficou verde bandeira. Vai dar uma refilada. Você vai tirar a cola. Vai passar aqui, ó. Puxando. Passar embaixo também. Pegar a fita. Certo? Você vai fazer... Assim. E vai passar novamente por baixo. E vai passar novamente por baixo. Jogar pra cima. Fez isso. Certo? Você vai pegar a florzinha, ó. Colocar bem no meio. Bem no meio. Colocou a florzinha bem no meio. Você vai, ó. Botar essa outra. Por cima. E a pétala, você vai botar na agulha. Aqui, ó. E vai, ó. Costurar. Tá? Não de costurar. E dar o acabamento atrás, na florzinha. Corta. Tira fora tudo. Certo? Ajeita ela pra ela ficar bem organizadinha. E ficou assim, meninas. Ó. A florzinha. Dália. Que eu te ensinei a fazer. E a colocar na xuxinha de cabelo. Se você gostar, deixa o like. Compartilhe, comente. Tá, meus amores? Tô sentindo falta o comentário da minha florzinha. E você que já é inscrito, obrigado. Você que não é, eu te convido. Te escreve. Assina o sininho. Pra você não perder nenhum dos vídeos. Sempre que eu fizer vídeo, você vai ser o primeiro a receber. Os primeiros a receber. Por quê? Porque vocês são inscritos no canal. Então, os inscritos do canal, eles têm o privilégio de receber os vídeos que a gente faz e posta em primeira mão. Amém? Fique na Santa Paz do Senhor.